Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som vai ar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Eu já lavei o meu carro, Ribeiro Muita banda De tamanho Muita banda Fui da conversa Drista E dá-te Raul Hoje eu me sigo na vida divina Eu me sigo na vida miligros Eu me sigo na vida, nunca me sigo na vida Eu me sigo na vida, nunca me sigo na pena E ao longo a year, eu sei lá por tu vida Eu me sigo na vida, nunca me sigo na vida E ao mínimo segundo de alegria Hoje eu me sigo na vida Hoje eu volvo respirar, a reir, a soñar Hoje eu vou amar Hoje o amor, as rosas não faltam E se quer, estou por mim Que viva o amor, primeiro diciembre Hoje você será para mim Que é o que quer essa mena, que é o que quer essa mena Que é o que quer essa mena, que é o que quer essa mena Que é o que quer essa mena, que é o que quer essa mena Que é o que quer essa mena, que é o que quer essa mena Que é o que quer essa mena, que é o que quer essa mena